Olha, depois de uma briga na justiça por causa de um comentário nas redes sociais, o Marcius Mellen e o Marcos Veras encerraram o processo. Como é que é? Entraram no acordo? Como é que foi isso aí? Pois é, o Marcos Veras e o Marcius Mellen chegaram num acordo, hoje a gente tá cheio, né? Um acordo pra encerrar uma briga judicial. O Marcos Veras publicou uma retratação nas redes sociais e aí o Marcius desistiu do processo. A briga dos dois começou no ano passado, depois da publicação da revista Piauí, aquela polêmica matéria que revelava uma série de denúncias de assédio moral e sexual envolvendo o Marcius Mellen. Lembra que a Dani Calabresa... Lembro, claro. Bom, o Marcos Veras entrou num comentário da Dani Calabresa e chamou o Mellen de criminoso. Ele foi lá, criminoso. Aí o Mellen foi lá e processou ele. Tá. Aí depois desse tempo todo eles conseguiram entrar num acordo. O Marcos Veras foi lá e publicou uma retratação. E aí o Marcius Mellen foi lá e retirou o processo. Muito bem, se entenderam então. Entenderam e eu acho assim, óbvio que o Mellen ainda não foi julgado, as coisas não acabaram ainda, mas você não pode chegar na rede social de outra pessoa e chamar de criminoso, porque a justiça ainda não determinou, entendeu? Não sabe se o cara é criminoso, se ele não é, se ele é inocente. É óbvio que essa questão do Mellen é muito polêmica, envolve a denúncia de várias mulheres. Eu entendo o que o Marcio Veras fez. Ele foi solidário a uma amiga, sabe? Mas é complicado, esses comentários são muito perigosos. E a gente tava falando sobre isso agora há pouco aqui. Rede social não é terra de ninguém. O que você escreve ali, você estando bravo, com raiva, né? Você querendo se manifestar sobre alguma coisa. Você tem que tomar cuidado com o que você escreve, porque você pode sofrer a consequência. Não necessariamente o que você tá falando ali, não necessariamente aquilo que... Não necessariamente você tá errado naquilo que você tá falando. Não, muitas vezes você tá muito certo, entendeu? Só que você tem que tomar cuidado, porque a justiça tá ali. E é importante que a justiça esteja. É sim, até pra que pessoas não sejam ali julgadas com questões que não tem nada a ver, sejam humilhadas, né? Tem dano moral. Então assim, acho que eles entraram num acordo meio que pra... Ó, selamos a paz aqui, eu me retrato e eu tiro o processo. Agora as denúncias contra o Mellin seguem, né? Segue. Esse processo não acabou. Não acabou. A história é só a crítica na rede social. O que que aconteceu? O Mellin, depois das denúncias e da matéria, ele processou todo mundo. Inclusive a Dani Calabresa, pela denúncia, pela entrevista. E todo mundo que se manifestou foi processado por ele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então ele foi lá e processou todas as pessoas que deram... Nossa, então tem um monte de processo rolando aí. Um monte de processo rolando ainda. Nossa, bom... É muita confusão. Tchau.